Já dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Com perdão aí do desafinado. A verdade é que a mudança de fato faz parte da vida e vamos combinar que às vezes fica até difícil acompanhar todas essas transformações que acontecem. Mas nem sempre elas são esperadas e bem-vindas. Afinal de contas, sair da zona de conforto dói bastante, né? Conversamos então com a psicóloga Zenilce Bruno para saber como lidar com as mudanças positivas e negativas com segurança e confiança. Nada é pra sempre. Tudo muda e segundo a terapeuta americana Virginia Satir, o impacto desse processo pode ser resumido em seis passos. O primeiro é o status quo, a maneira como levamos a vida. O segundo passo é o novo elemento, ou seja, a mudança. Virginia chamou de causa a etapa seguinte. Depois vem o ponto de escolha, o momento em que refletimos se desejamos voltar ao padrão anterior ou mudar de direção. O quinto passo se chama novos aprendizados e práticas. Por fim, alcançamos um novo status quo, que com o tempo será chacoalhado por um outro novo elemento. Esse processo de mudança, ele é eterno até a nossa morte, né? A mudança é física, a mudança é social, é psicológica. Então não tem como a gente fugir das mudanças. O mais interessante é que algumas mudanças nós planejamos, né? E outras mudanças elas vêm sem que a gente tem ideia do que vai acontecer. Algumas positivas e outras negativas. Por exemplo, quando você planeja uma faculdade, um casamento, uma viagem, isso vai trazer algo novo. Mas você está esperando por ele. E mesmo assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar até com o novo, o que é positivo. Quando você na realidade não planeja, como uma morte, muitas vezes uma transferência, um desemprego, né? Uma falência ou algo desse tipo negativo, você pensa que é o caos. Por quê? Porque você não sabe lidar. Como é que eu vou fazer agora? Toda mudança, ela causa, assim, um certo impacto. Sempre acontece alguma coisa negativa, a gente fica com raiva na hora, fica estressada, mas depois passa. E vem uma coisa melhor, né? Pra substituir. Eu sempre penso assim, sempre pensando positivo. Mudar nem sempre é fácil, mas quase sempre é positivo. Eu lido com certa cautela por causa da idade, né? Eu acho que os jovens hoje, eles são mais abertos para essas mudanças. Primeiro, a gente tem que desejar mudança, né? Esperar a mudança. Não existe receita, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai vivenciando ou não. E uma outra questão que eu acho que é importante é a gente também deixar ficar triste. Nós podemos ficar tristes, né? Nós podemos nos sentir frustrados, nós podemos ficar irritados, ansiosos. E isso é legal também. Isso não faz de você uma pessoa fraca. Então, se der também o direito, né? De chorar, né? De ter essa angústia, sabendo que aquilo vai passar e procurar sair dela. Uma outra questão é se preparar como? Às vezes você precisa de uma ajuda de um amigo, de um processo terapêutico, de um médico, né? De uma mudança radical de alimentação, algumas pessoas adoecem, tem um câncer ou algo do gênero, que precisa mudar a rotina, aceitar essa mudança como uma coisa positiva e não como um sacrifício. Mas algo que vai fazer com que o novo seja melhor. Para a psicóloga, graças às mudanças, crescemos, evoluímos e nos mantemos motivados com as experiências. Na realidade, essa história da mudança também é muito contraditório, porque viver sem nenhuma novidade é um saco, né? Então, não haver novidade, não ter situações diferenciadas, faz com que a gente vá perdendo esse estímulo de viver. Porque o que é que é interessante? É você também saber que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, vamos ver a mudança como uma coisa positiva. E agora, como é que eu vou sair dessa, né? E agora, como é que eu vou enfrentar isso? Como é que vai ser minha vida nova? Então, pensar o diferente. E tem um pensamento até budista que eu gosto muito, que diz assim, os piores momentos da minha vida nunca existiram. Então, quando a gente pensa muito negativamente, a gente vê imagens que não são reais. Mas eu acho que a coisa mais legal é a gente estar aberta às novidades, entrar nas novidades e fazer as nossas escolhas. Conhecer o novo não significa que eu vou ficar lá, né? Mas eu devo conhecer para depois eu decidir se eu fico ou eu vou embora.